Olá alunos, como é bom estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou a professora Leiliane, estamos trabalhando na disciplina de matemática e estamos hoje aqui na nossa vigésima primeira aula. Olha o tanto de aula que a gente já teve. Na aula passada nós aprendemos que os números decimais são aqueles números que tem vírgula e que os números decimais estão presentes no nosso dia a dia. Quando vamos ao mercado, quando vamos comprar qualquer coisa, temos lá os preços onde tem aqueles números com vírgula que é o nosso dinheiro. Quando vamos pesar algum alimento e em muitas outras situações. Nós aprendemos que os números decimais, eles estão relacionados a frações em que o denominador é 10, é 100 ou 1000. Lembra disso? Que uma fração decimal pode ser transformada em um número decimal. Nós vimos que no número decimal, o número que vem antes da vírgula, quem lembra como é que é o nome, é a parte inteira. E os números que vêm depois da vírgula é a parte decimal. Na parte decimal, depois da vírgula, nós temos três casas principais, você lembra? A primeira que vem logo depois da vírgula se chama décimo. A que vem depois, a segunda depois da vírgula se chama centésimo. E a que vem depois, a terceira casa depois da vírgula se chama milésimo. Hoje nós vamos aprender a relacionar esses números decimais com um material que se chama material dourado. Você já deve ter visto esse material na sua escola. Aquele material de madeira que tem uns cubinhos, umas placas, a barrinha, lembra? Nós vamos relacionar esse material com os números decimais. Para começar, você vai acompanhar aí na sua telinha a imagem que vai aparecer. Eu vou apresentar para vocês o material dourado. Acompanha aí. No material dourado, nós temos quatro peças. O cubinho, né? Aquele cubinho pequenininho, ele representa uma unidade. A barrinha, que tem dez cubinhos, ela representa dez unidades ou uma dezena. Temos a placa, ela tem dez barras, ela tem cem cubinhos ou uma centena. E temos aquele cubo maior, que tem dez placas, tem cem barrinhas ou mil cubinhos e representa a unidade de milhar. Mas para representar os números decimais, nós não vamos usar todas as peças do seu material dourado. Nós vamos usar apenas as três peças, que é a placa, a barra e o cubinho. Onde a placa, ela vai representar o inteiro, ou seja, o número que vai vir antes da vírgula. A barrinha, ela vai representar um décimo. Nesse caso aqui, nós temos dez décimos aqui. E o cubinho vai representar um centésimo. E aí você me pergunta, professora, por que nós vamos usar só essas peças? Porque mais pra frente você vai entender que nós vamos relacionar esse material dourado com o nosso dinheiro, né? Os reais, onde nós temos os centavos, né? Que é o centésimo. Acompanhe aí na sua telinha as figuras do material dourado, que tá assim mais desenhadinho, mais bonitinho do que o que eu fiz aqui no quadro. Olha aí. Para representar os números decimais, através do material dourado, nós utilizaremos a seguinte relação. Uma placa, né? Ela vai representar um inteiro, ou dez décimos, ou cem centésimos. Uma barrinha, ela vai representar um décimo, ou dez centésimos. Vai representar o décimo, que é a primeira casa que vem depois da vírgula. E o cubinho menorzinho, ele vai representar o centésimo, que é aquela segunda casa que vem depois da vírgula. Então vamos entender como que isso vai funcionar. Nós vamos aqui ter alguns exemplos. Por exemplo, aqui no quadro. Nós temos aqui, isso aqui vai representar um número decimal. Nesse número nós temos, eu não fiz a divisão aqui, ó, mas você sabe que aqui é a placa, essa barrinha aqui, essa aqui que tem dez cubinhos, e o cubinho menor, que é um centésimo. Então nós temos aqui duas placas. E aí nós vamos dividir o seu número com a vírgula, onde antes da vírgula vai vir a parte inteira, e depois da vírgula, a parte decimal. Ok? Então vamos lá. Você viu que a parte inteira vai ser representada pela placa. Nesse número aqui, nós temos quantas placas? Uma, duas. Então nós temos dois inteiros. E a parte decimal são as barrinhas e os cubinhos. Quantas barrinhas nós temos aqui que vai representar o décimo? A primeira casinha depois da vírgula são os décimos e aqui os centésimos. Então aqui, ó, nós temos quantas barrinhas? Uma, duas, três. Essas barrinhas representam o décimo. Então, três décimos. Olha aqui, ó, três décimos. E quantos cubinhos nós temos? Um, dois, três, quatro, cinco. O cubinho vai representar o centésimo. Então tá aqui, ó, cinco centésimos. Temos aqui o número decimal representado por essas figuras, que é dois inteiros e trinta e cinco centésimos. Ou dois e trinta e cinco. Dois vírgula trinta e cinco. Outro exemplo. Temos aqui, ó, quantas placas? Apenas uma. Então eu vou ter um número, né, uma unidade antes da vírgula. Parte inteira. E depois da vírgula? Os décimos. Um, dois. Dois décimos. E um, dois, três. Três centésimos. Temos aqui um inteiro e vinte e três centésimos. Ou um vírgula vinte e três. Um e vinte e três. Viu que não é difícil? Você vai ver mais um exemplo na sua telinha. Olha aí, nesse exemplo nós temos. Três placas, cinco barras e três cubinhos. Então, as três placas são três inteiros. Cinco barrinhas, cinco décimos. E três cubinhos, três centésimos. Formando o número três vírgula cinquenta e três. Lendo esse número eu tenho. Três inteiros e cinquenta e três centésimos. Ou três inteiros, cinco décimos e três centésimos. Não é difícil, né? Agora que você aprendeu a trabalhar com os números decimais, a transformar a fração em número decimal, a pegar as peças do material dourado e também transformar em número decimal, agora você vai aprender a comparar esses números decimais. Quem é maior, quem é menor. Quando a gente compara uma coisa com a outra, a gente vê a diferença, não é? No caso de números, comparar, a gente sempre vai ver quem é maior e quem é menor. Nos números decimais também tem como a gente saber quem tem mais, quem tem menos. Vamos entender melhor? Acompanhe aí. Comparação entre decimais. Para comparar números decimais, nós devemos, primeiro, comparar as partes vinteiras, ou seja, que vem antes da vírgula. Segundo, arredondar as casas decimais e comparar os décimos, centésimos e milésimos. Arredondar significa você completar com zeros, para ficar igual. Nós temos aí um exemplo, nós temos a menininha olhando aí umas garrafas, né? E temos alguns números decimais aí. Tem um vírgula zero quatro, né? Um inteiro e quatro centésimos. Tem zero vírgula setenta e oito, né? Setenta e oito centésimos. Zero vírgula noventa e nove, noventa e nove centésimos. Um vírgula zero sete, ou seja, um inteiro e sete centésimos. E temos zero vírgula noventa e oito, ou seja, noventa e oito centésimos. Organizando os produtos ao lado do mais caro para o mais barato, nós teríamos aí, ó. O mais caro é o de um real e sete centavos. Segundo mais caro, um real e quatro centavos. Depois vem noventa e nove centavos, depois o noventa e oito centavos e depois o setenta e oito centavos. Você vai entender melhor como comparar os números decimais acompanhando aqui comigo. Eu coloquei alguns números aqui para a gente comparar. Temos aqui, ó, um inteiro e vinte e três centésimos, ou um inteiro, dois décimos e três centésimos. E temos um inteiro e duzentos e trinta milésimos, ou um inteiro, dois décimos, três centésimos e zero milésimos. Se você olhar de cara aqui, você vai dizer, ah, o maior é esse aqui. E eu vou te mostrar que não é. Porque você lembra da regrinha? Primeiro, você vai comparar a parte inteira. Ou seja, você vai comparar o que tem antes da vírgula. E eu te digo, para facilitar, que você coloque um número embaixo do outro. Por exemplo, aqui, ó, um e vinte e três, um, duzentos e trinta. Colocando um embaixo do outro fica super fácil. Então, vamos comparar a parte inteira, o que tem antes da vírgula, ó, um e um. Igual. Depois, a gente vai comparar a parte decimal. Só que antes de comparar a parte decimal, você precisa completar, né, arredondar as casas decimais. Esse número aqui, ó, tem três casas depois da vírgula. Esse aqui só tem duas. Então, nós vamos arredondar, ou seja, completar com zero. Lembra que eu te ensinei na aula passada que o zero no número decimal, no final, ele não tem valor? Então, você pode acrescentar quantos zeros precisar. Agora que você arredondou, você vai comparar. O que que você viu aqui? Que esses dois números são iguais. Então, um vírgula vinte e três e um vírgula duzentos e trinta é o mesmo número. Vamos ao segundo exemplo. Vamos aqui. Nós também vamos colocar um embaixo do outro. Dois e cinquenta e cinco, ó, dois vírgula cinquenta e cinco e dois vírgula oito. Vamos lá. Primeiro passo, qual é? Comparar a parte inteira. Antes da vírgula, ó. Dois, dois. Igual. Segundo passo, qual é? Comparar a parte decimal. Mas antes de comparar, o que que nós temos que fazer? Igualar as casas decimais. Aqui eu tenho duas casas depois da vírgula. Aqui eu tenho só uma. Então, eu tenho que completar aqui, ó. Com zero. Agora eu fico com dois vírgula cinquenta e cinco e dois vírgula oitenta. Agora que as casas decimais estão igualadas, você pode comparar, ó, cinquenta e cinco e oitenta. Quem é maior? O oitenta. Então, dois vírgula oitenta é maior. Ou seja, dois vírgula cinquenta e cinco é menor que dois vírgula oito. Nem parecia, né? Olhando aqui, a gente imagina que dois vírgula cinquenta e cinco é maior. E não é porque você precisa igualar as casas decimais. Aqui também precisa ter duas casas depois da vírgula. Terceiro exemplo. Três vírgula setenta e cinco e três vírgula quinhentos e quarenta e dois. Se você fosse olhar de cara, você ia dizer, ah, tá muito fácil. Esse número aqui é maior. Mas nós precisamos seguir as regrinhas. Primeiro, comparar a parte inteira. Igual. Depois, igualar as casas decimais. Aqui tem três, aqui tem duas. Vamos igualar, ó. Acrescentar um zero. E agora, quem é maior? Sete cento e cinquenta ou quinhentos e quarenta e dois? Sete cento e cinquenta é maior. Então, três vírgula sete cento e cinquenta ou setenta e cinco é maior que três vírgula quinhentos e quarenta e dois. E o último exemplo. Nós temos aqui, ó. Parte inteira, cinquenta e dois. E a parte decimal, um. Esse número aqui só tem a parte inteira. Não tem parte decimal. E agora? Você vai igualar as casas decimais. No caso aqui, ó. Você vai colocar uma vírgula. Aqui tem quantas casas depois da vírgula? Uma, né? Nós também vamos colocar uma aqui. O zero. Sessenta e cinco. Sessenta e cinco vírgula zero é a mesma coisa. Agora, vamos comparar. Parte inteira, ó. Vamos comparar primeiro. Cinquenta e dois e sessenta e cinco. Quem é maior? Sessenta e cinco. Então, de cara, a gente já viu que cinquenta e dois vírgula um é menor que sessenta e cinco vírgula zero. Viu só que não é difícil? Então, só recapitulando. Os números decimais podem ser representados através do material dourado, onde cada placa é um inteiro, cada barrinha é um décimo e cada cubinho um centésimo. E você aprendeu hoje também a comparar os números decimais, ver quem é maior e quem é menor. Não é nada difícil. Você vai pegar agora o seu material e responder as suas atividades para você ser avaliado. Lance suas respostas na plataforma ou então leve sua portilha para o seu professor corrigir lá na escola. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.